O maior bem que podemos fazer em prol da doutrina espírita é a sua divulgação, emana www.radiofraternidade.com.br A emissora do bem na internet 24 horas ligadas em você Ouvintes da web, Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet As nossas saudações em Jesus Nosso programa focaliza na edição de hoje O trabalho do nosso irmão Públio Carizio de Paula Da cidade de Araguari, aqui bem pertinho de Uberlândia Através de um CD produzido por ele No qual ele conta histórias, fatos e parábolas do Evangelho de Jesus Trazendo para cada uma dessas histórias Uma interpretação racional em linguagem simples e atualizada Acessível ao entendimento de cada um de nós Vamos à história de hoje Na palavra do companheiro Públio Carizio de Paula O bom samaritano A aversão entre os judeus e os samaritanos Era antiga Desde o cisma das dez tribos Samaria passou a ser a capital do reino dissidente de Israel Os samaritanos, quase constantemente Estavam em guerra com os reis de Judá Para tornar a cisão mais expressiva E não terem que ir a Jerusalém para as festas religiosas Construíram para si um templo no Monte Garizim Somente admitiam o Pentateuco Contendo a lei de Moisés Rejeitando os demais livros Os judeus ortodoxos Os consideravam heréticos E por isso Eram desprezados e perseguidos A divergência religiosa Era a base do antagonismo entre estas nações Embora a origem de suas crenças Fosse a mesma Jesus após a transfiguração no Monte Tabor E a cura do menino epiléptico Resolveu ir a Jerusalém No caminho de aproximadamente 110 quilômetros Ele atendeu o povo Sempre necessitado e sofrido Passou pela terra dos samaritanos Onde procurou se hospedar Porém Estes Sabendo que se dirigia para a Judéia Não o acolheram Enfim Jerusalém A cidade regurgitava de gentes Vindas dos mais diversos recantos Já conhecida do mestre Era o centro da fé judaica E onde os cultos tinham sua maior força Os comentários das curas e feitos de Jesus Tinham se espalhado E os ânimos já estavam exaltados Por parte dos judeus intransigentes Enquanto pregava Levantou-se um doutor da lei E para tentá-lo perguntou Mestre O que devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus Observando aquele homem Perscrutando o seu íntimo Redarquiu Quem está escrito na lei? Quem é o que lhes nela? O doutor respondeu Amarás o Senhor teu Deus De todo teu coração De toda tua alma Com todas as tuas forças E a teu próximo Como a ti mesmo Disseste muito bem Faz isso E viverás Mas o homem Querendo parecer um justo Insistiu E quem é o meu próximo? O mestre lançou um olhar Ao grupo de pessoas Que estava ali Alguns fariseus Se encontravam misturados Aos discípulos Então contou Um homem descia de Jerusalém Para Jericó E caiu em poder de ladrões Que o despojaram de seus bens Agrediram-no E o deixaram Semimorto A orla do caminho Aconteceu que um sacerdote Descendo por aquele local Ouviu e passou adiante Pela mesma estrada Desceu um levita E este Tendo observado o homem ferido Seguiu igualmente adiante Porém Por aquele ermo Passou um samaritano Que vendo aquele homem caído Desceu do seu animal Tomou de azeite e vinho Entre os seus apetrechos E deitou-lhe-os nas feridas Cuidou do desconhecido E aguardou que reagisse Depois O colocou Na sua limária E levou-o A uma hospedaria No outro dia Aproximou-se do estalajadeiro E dando-lhe dois denários Disse Trata muito bem deste homem E tudo que despenderes a mais Eu te restituirei Quando regressar E partiu Jesus silenciou A expectativa pesava Virando-se para o doutor da lei Questiona Qual destes te parece o próximo Daquele que caiu Em poder dos ladrões O rabino enigmático Entendendo que precisava Dar a resposta Diz Aquele que usou de misericórdia Para com o ferido Disse-lhe Jesus Vai tu E faz o mesmo A multidão Sob o impacto da história Logo se desfez E o mestre Demandou outras paragens E agora O comentário Do nosso irmão Públio Carísio de Paula As modernas técnicas de ação social Os organismos não governamentais As instituições de classe São mecanismos criados pelos homens Como modus operandi da caridade Que aqui poderá ser chamada de fraternidade Ou de solidariedade As autoridades constituídas Na parábola do bom samaritano São os sacerdotes Perante a sociedade Tem autoridade legal Instituída pelas seidas A que pertencem Com maior ou menor representatividade No organismo social Defensores dos princípios cultivados Pelo seu povo Através dos anos Aqueles guardavam A obrigação de orientar E encaminhar O seu rebanho Porém Diante da ação materializadora Dos discursos Recuam Do alto De seu orgulho E adiam O procedimento Os valores verdadeiros Estão sedimentados Na alma E Não são transferidos Simplesmente Pela hereditariedade De cargos santos Ou postulações Meramente intelectuais Cada criatura Para adquirir Elevação moral Deve viver As experiências Que lhe grangeará Conhecimento de causa Para julgar E medir Seu próprio comportamento Qualquer aspirante Ao crescimento espiritual Não poderá prescindir De tais requisitos Sem os quais Não fará parte Do número Dos escolhidos Os samaritanos Desprezados Desprezados e feridos Em seus princípios Marginalizados Pelos judeus Serviram de exemplo A Jesus Porque este Veio para os desgraçados Sofredores E humilhados O doutor da lei Queria colocar Jesus Em contradição Com a Torá E com isso Prendê-lo Assassiná-lo O processo Já estava em andamento E ele O sabia Ah O samaritano Na parábola O sacerdote Viu o caído O sacerdote Da tribo De Levi O observou Mas O samaritano Desceu de seu animal E cuidou dele Vencer o impulso Da indiferença E do comodismo Deve ser algo Decidido Rapidamente Na hora E é O que fez O réprobo Da samaria A autodesculpa Da indiferença Fere e magoa Por isso A decisão Deve ser imediata Subentendemos No texto Do evangelho Que o samaritano Foi mais além Cuidou Do desafortunado Em coma Por toda noite E sem se identificar Em um ou outro Partiu logo Pela manhã O doutor da lei Parecia não crer No que estava ouvindo Mas não tinha como Fugir da própria armadilha E respondeu Aquele Que usou De misericórdia Para com ele A proposta De Jesus Ainda deve Percutir Nas recordações Deste espírito Imortal Então vai E faz o mesmo Na qualidade É necessário Muito discernimento Para agir Como samaritano Com o avanço Tecnológico A informação É administrada Com rapidez Inimaginável Os conceitos Imediatos De conquista Da fama Do poder político E do estado social Virgem Absorvendo As atenções Das mentes Ainda verdes Nos valores Imortais A fraternidade E a solidariedade São palavras Muito utilizadas Pelos que desejam Tais posições De destaque O Eclesiastes Asevera Que a felicidade Ainda não é Deste mundo No entanto Os que Aqui nos encontramos Devemos procurar Fazer deste mundo O mais feliz Possível A dinâmica Da vida Nos demonstra A sua operosidade E o quanto Somos importantes Neste conceito A ação No bem É o apanágio Dos que estudam E encontram Com Jesus Na estrada De Jericó De suas vidas Recebemos Dele A assistência Rotineira E nem nos damos Conta disso Cumpre-nos Agir igualmente Com aqueles Que compartilham Nosso caminho A caridade Pode ser realizada De inúmeras maneiras Material E moralmente O insígnio Codificador Do espiritismo Allan Kardec Conjecturando A cerca Da caridade Da esmola E desejando Esclarecer As diferenças Entre ambas Submeteu Aos espíritos Missionários Da luz A questão De número Oito Centos E oitenta E seis Qual O verdadeiro Sentido Da caridade Como A entendia Jesus A resposta Foi a seguinte Benevolência Para com todos Indulgência Para com as imperfeições De outra E perdão As ofensas Almeja ser Menestrel Ser benevolente Para com todos Não significa Subserviência Mas estar atento Ao que deve ser feito A favor dos que convivem Conosco A indulgência Para com as imperfeições De outra Demonstra a maturidade Daquele que a pratica Consciente De suas limitações Das imperfeições Das imperfeições Que ainda Carreiam Dentro de si E do meio Em que vive O homem moderno Compreende Que necessita De indulgência Para suas próprias Faltas E por isso Deve considerar Que o semelhante Igualmente Poderá deslizar Em seu comportamento Tornar-se Atolerante Calmo Ante tais Evidências E mesmo que identifique A imperfeição alheia Terá sempre Uma palavra amiga E uma desculpa Verdadeira Para atenuar A sua gravidade E contundência O perdão Das ofensas Completa O pensamento De Jesus Perdoar Não é somente Esquecer O que pode ser Algo Tecnicamente Cerebral Perdoar É desejar O bem A quem nos Injuriou Prejudicou É entender As circunstâncias Que levaram A pessoa A praticar Isso contra nós O perdão Das ofensas É conquista Das almas Em elevação Liberta aquele Que o exerce Desligando-o Do ofensor E do fato Que o engendrou Caminha adiante O perdão É uma atitude De libertação Propondo O prosseguimento Enquanto O infeliz Ofensor Continuará Sua jornada Com a consciência Indébito Até o momento Da reparação Definitiva Ante Os códigos Da vida Nas tuas Experiências Diárias Querido ouvinte Não te situes Na posição Do doutor Da lei Ferida em sua Suscetibilidade Ante a comparação De Jesus Age com bom senso Temperando com amor A caridade A caridade de todos Os dias Benevolência Para com todos Indulgência Para com as imperfeições De outrem E perdão Das ofensas São ações Este CD De agradecimento De agradecimento A Jesus Louvado seja Senhor Na glória Do lar Celeste Pelos bens Que nos trouxeste No evangelho Redentor Na tarefa Renovada Que o teu olhar Nos consente De espírito Reverente Clamamos Por teu amor Pobres cegos Que fugimos Da luz A que nos elevas Nossa oração Rompe as trevas Escuta-nos Mestre E vem Retifica-nos O passo Para a estrada Corrigida Sustentando-nos A vida Na força Do eterno bem Dá-nos Jesus Tua benção Que nos consola E levanta Que a tua doutrina Santa Vibre pura E viva em nós Faze Senhor Que nós todos Na caminhada Incessante Cada dia Cada instante Possamos Ouvir-te a voz Ampara-nos A esperança Socorre-nos A pobreza Liberta-nos A salva presa Do erro E da imperfeição Mestre Excelso Da verdade Hoje Sempre Em toda Parte Ensina-nos A guardar-te No templo Do coração Assim seja E assim Meus amigos Nós Chegamos ao final Do nosso programa Gotas de Luz Agradecemos A sua atenção Rádio Fraternidade A emissora do bem Na internet Trabalhando na construção De um mundo melhor Ave Cristo Em nossos corações O maior bem Que podemos fazer Em prol da doutrina espírita É a sua divulgação Emano www.radiofraternidade.com.br A emissora do bem Na internet 24 horas ligadas em você Vem 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 Vem